A experiência com o Sampaoli foi uma experiência que deixou uma imagem positiva dentro do campo, presidente. O Santos vai apostar mais uma vez num técnico estrangeiro? Virá de fora do Brasil de novo o técnico do Santos? Olha, não está definido se vem de fora do Brasil ou se será do Brasil. Nós estamos em duas frentes, uma internacional, uma nacional. Nós tivemos um ano bom com o Sampaoli, que nós podemos falar do treinador. Que é top, fez um bom trabalho, conquistou uma posição importante. Preferiu ir do clube para ganhar mais, com certeza absoluta. Porque no Santos ele tinha todas as condições de um bom ambiente no clube. Um clube que ele adorou a cidade, a cidade também adorou o Sampaoli. Infelizmente, a gente não está na cabeça das pessoas quando elas desejam ir embora e porque vão embora. Mas eu acho que ele perdeu uma grande oportunidade de cumprir o contrato e fazer uma grande competição. Infelizmente, ele optou por um outro caminho, mas a vida que segue, o Santos é maior do que todos nós. É maior que o treinador, é maior que o presidente, é maior que todos os dirigentes e de todos os jogadores e tem que ser respeitado. Infelizmente, não houve o respeito no cumprimento do contrato. E eu acho que a saída agora para a gente é trazer um treinador que seja igual ou melhor que o Sampaoli. O presidente é o Pascoal que está falando, boa noite. A convivência com o Sampaoli ao longo desse período, ao longo dessa etapa dele no Santos Futebol Clube, foi uma convivência difícil? Foi uma convivência pacífica? Como é que o senhor qualifica? Nós deixamos o Sampaoli trabalhar como ele queria. Ele desejou jogar o segundo turno do Campeonato Brasileiro totalmente na Vila Belmiro, porque ele achou que era um handicap. Nós concordamos para atendê-lo. Eu diria para você que nós atendemos tudo o que ele pediu. Nós contratamos 14 jogadores, investimos forte, mesmo dentro das nossas limitações. O Santos tem que pensar grande, pensou grande, contratou jogadores e não é à toa que ele chegou como vice-campeão brasileiro. Eu enxerguei todo esse tempo uma convivência tranquila. Não foi das melhores, mas também não foi das piores. Infelizmente, o Sampaoli tem um histórico. Hoje aqui nós conversamos com o pessoal da Laú, conversamos com o presidente da Federação Chilena. E eles também têm uns relatos do que aconteceu por lá. Ele tem uma característica de bem um ano. Que tipo de relato, por exemplo? Um relato da convivência que sai sempre de uma forma difícil do clube. Lá também ele deixou pendências nessas duas. Na seleção argentina também deixou pendências. É um grande treinador, mas com um final sempre infeliz. E isso não sou eu que estou dizendo. Os fatos dizem, infelizmente. E ele pediu demissão no dia 9 para nós. Nós concordamos, porque nós entendemos que ninguém deve trabalhar contrariado ou porque não está se sentindo bem, ou porque acha que não foi atendido em alguma coisa. E foi isso que aconteceu. A partir do momento que ele pediu demissão, nós concordamos. E aí houve o problema com a comissão técnica, que o contrato do Sampaoli era até 31 de dezembro de 2020. Ele tinha um ano para cumprir. Um ano e um mês. E ele preferiu quebrar o contrato e fazer o caminho dele. Existe a multa. É só pagar a multa que não tem problema nenhum. Fica todo mundo em paz, todo mundo feliz. E a vida que segue. E se não paga? Não, se não paga a justiça vai decidir se paga ou não paga. Então, não é nós que decidimos. Infelizmente, esse caminho que ele tomou não foi o que nós pretendíamos. Mas nós temos que entender que é uma característica dele. A gente tem que entender. As pessoas são assim. Cada um tem o seu comportamento. Também tem o seu sentimento. Tem a forma de reagir. E infelizmente, no final, nós tomamos uma surpresa no dia 9, quando ele pediu demissão e se foi do Santos Futebol Clube.